E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Fósforo e uma Alpi Medusa com adesivo dourado do Fallen no Skull. Totalizando mais de R$ 70 mil em skins, para participar basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! 3, 2, 1, GO! Marinho Skulls, está aí irmão? Estou pensando em vender meu corpo para comprar minha primeira faca. O que você acha? Para de graça. Vender o corpo o que caralho? Mano, ainda bem que aqui no Brasil não pode vender órgão, velho. O que ia ter de filha da puta vendendo rim para comprar faca é brincadeira, irmão. Um monte! O foda é que o corpo dele vai valer no máximo uma navaja. PICPAY, cupom SONHO, 50 dólares. 50 vai virar 70. Vou dar uma olhada no inventário do login. Seu pagamento foi feito com sucesso. 70 dólares, o que a gente vai fazer? Marinha, tome. Vini, obrigado pelo sub. Sei. Abrimos uma caixa de 20 dólares e ganhamos uma 12 que não é tão interessante. A gente fizemos ela virar uma Desert Eagle de 20 dólares. Aí sim, interessantíssimo. Depositamos 50, já pegamos 20. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai abrir essa caixa aqui. Azimov Mini. Vamos abrir uma aqui assim como quem não quer nada. Não queremos que venha a UMP. Para a gente esquipar os Reds do 13%. Veio duas UMPs. Não pode vir a UMP. Bora. Veio uma UMP. Não veio nenhuma UMP. E agora eu vou abrir mais três e vou torcer para não vir nenhuma UMP nessas três. Não veio nenhuma UMP nessas três. Agora eu vou vir aqui, ó. Luva. E vou jogar 12.69. E eu vou no modo UPDATE. É... É o modo da faquinha. Parou. Esse modo aqui é muito menor, hein? Chegou a Desert. Esse modo aqui parece que nunca apaga. Bora, pé. E agora o último tiro e Fendels. Não, não veio. Ah, eu esquipei 13 Reds de 12%. Agora eu tentei as outras vezes a 37, 29, 11, 56. Mano, eu vou dar um Chorin de 20 Doll. Que é o que a gente costuma colocar aqui de Chorin. Mesmo ele já ganhando esse 5, porque eu quero mais um tiro. Só que agora um tiro numa faca. Eu quero o último tiro numa faca aqui. Só de curiosidade. Toma essa faquinha. Toma essa faquinha. Toma essa faquinha. Toma. Toma essa faquinha. Tá lá, irmão. No Chorinho, no Chorinho. Então, no total, depositamos pra ele 70 Dólares. E saímos com a faca e a Desert. Deu mais de 100 Dólares, né? A Desert era 20. A faca mais 90, 110 Dólares, mais ou menos. Chama no Profit, Papito. A Desert já tá aqui no Inve. Vale 121 reais. E a faquinha tá pra chegar já também. Daqui a pouco a faquinha tá chegando. E ainda tem as caixas grátis, verdade. Será que a gente ganha uma luvinha nas caixas grátis? Pay. 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 Essa daqui não vai dar porque falta 5 dólares. Pay. 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 E Pay. Tá bom pra caralho. Ganhamos aí a faca de 90, mais a Desert, que vale mais de 20 nessa Desert. 120 dá quantos Dólares? 120 reais. 24. Bom pra caralho. Agora é só esperar a faquinha chegar aqui. E no Chorinho deu bom, hein, Marinha? No Chorinho deu good. Caralho, o adesivo dele veio um boi, mané. Juan Flato. Eu vendi todas as minhas skins pra investir no mercado de cripto. Vou refazer meu inventário. Gratidão. Deus te abençoe. Tamo junto, Marinha. Mano, o Reune colocou aqui no nosso Discord uma nova função. Aqui já tem várias funções, só que agora tem também CS Screenshot. Eita porra. É só colocar o link de inspeção e já inspeciona na hora? Deixa eu ver. Inspecionar. Copiar o link, pá. Pay. Ah, mas demora, ó. Demora. Ah, demora muito, não. Depois você abre aqui no navegador, ó. Tranquilão, abriu no navegador. Fica aqui, ó. Inspeção good. Foi rápido até, foi rápido. Pô, God demais, hein? Só chegar aqui com o link da inspeção e... Chape. Ó, de God, então, aqui, ó. Aí, pra ficar numa qualidade melhor, você pode salvar a imagem, ó. Aí, depois que você salvar a imagem, ó, você fica com ela salva no seu computador com a qualidade good, tá vendo? Da hora essa função aqui, viu? Ó, o Gaeski colocou. Que isso, Gaeski? Não, mas aqui o Gaeski cheatou. O Gaeski colocou, o site já jogou. O bot já jogou a skin pra ele, pô. Não deu um segundo, pô. Não deu um segundo, já foi tum-tum. Depois eu ajusto ele melhor pra apresentar mais dados. God, God. Reúne brabíssimo aí, ó. Ainda não chegou a faquinha, hein? Ó, mas daqui a pouco vai chegar, hein, Marinhas? Aí, na hora que chegar a sua faquinha, você já aceita. No chorinho, a gente conseguiu profitar aqui pro Marinhas. A gente tinha depositado 50, tinha conseguido pegar 20. Só que a gente depositou mais 20, foi pra 70 de depósito e conseguimos pegar a faca de 90. Então, 20 virou 90, 50 virou 20. No total, tiramos 110 dólares, mais ou menos, com um depósito de 70. Claro, usando o cupom sonho, né, irmão? E também demos sorte que foi no chorinho, os 28 virou 90 em um tiro só. Que isso é tudo. CS Gonete, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Ah, galera do vídeo, quem quiser entrar no Discord aí, tá muito convidado, viu? A gente tá com várias funções legais aqui no Discord. Inclusive, se você quiser vender suas skins, tem aqui no Discord uma parte onde você coloca o anúncio seu da Dash pra conseguir vender mais rápido. A parte onde você coloca o seu Profit do CS Gonete aqui pra galera dar uma olhada. O bate-papo do CS Gonete pra comentar sobre os Profits, qual caixa tá dando bom e etc. E agora, a nova ferramenta de screenshot da skin. Pô, legal demais. Discord.gg barra canal do Saulo. Vai tá aqui na tela. Vai aparecer aqui na tela em algum lugar. Discord.gg barra canal do Saulo. Saulo com dois L's. Chama, e a galera já tá inspecionando isso aqui pra caralho. Essa tudo. É nóis! Tchau, tchau. Tchau! Tchau, tchau. Reason why I win